Eu me chamo Rodrigo Oliveira, sou presidente do PT aqui de Porto Alegre, estou aqui com o Márcio Cabral, que é presidente do PCdoB de Porto Alegre. E nós queremos agradecer profundamente a presença de vocês, afirmando que esse debate faz parte de uma iniciativa de construção colaborativa da atualização programática da esquerda na cidade. E é com esse objetivo que nós vamos contar com essa mesa tão qualificada, mas mais que tudo, após o dia de hoje e o debate que aqui vai acontecer, vamos estar promovendo outros eventos para construir esse desafio, atualizar programaticamente a esquerda da cidade, mas mais que tudo, continuar construindo e produzindo formulações que criem condições de nós termos uma nova etapa de igualdade social, avanço da cidade, fazer com que Porto Alegre se torne a referência que foi quando da inauguração do Fórum Social Mundial lá em 2001. Vou passar para o Márcio rapidamente fazer a sua saudação e, mais uma vez, muito obrigado à presença de cada um e cada uma. Márcio. Boa tarde, companheiros, companheiras. É um imenso orgulho para nós, a direção do PCdoB, junto com a direção municipal do PT de Porto Alegre, darmos continuidade ao ciclo de debates que iniciamos em novembro do ano passado, aqui em Porto Alegre, com a expectativa muito grande de unificação de um campo político que apresente programaticamente uma saída para a cidade de Porto Alegre. Se existe por aí uma onda conservadora, que construamos a contracorrente que não só vai resistir, mas que se coloque como alternativa para contrapor o avanço dessa onda conservadora. O PT e o PCdoB de Porto Alegre precisam produzir conjuntamente com a cidade alternativas programáticas que não só retomem o desenvolvimento de Porto Alegre, mas que coloquem na ordem do dia uma cidade com a cara de Porto Alegre, que a gente conviveu no passado, mas, fundamentalmente, que olhe para o futuro da cidade e dê uma expectativa para o seu povo. Porto Alegre merece mais do que tem sido feito. E é nessa expectativa que iniciamos 2016 para construir uma alternativa viável da esquerda, ampla e que resista a onda conservadora, que hoje, inclusive, governa essa cidade. Dando continuidade a esse ciclo, portanto, hoje acontece um importante momento para os nossos partidos em que a gente recebe convidados para debater, construir conjuntamente, colaborativamente, as plataformas que a gente possa apresentar no futuro eleitoral de Porto Alegre. Muito obrigado por comparecerem. Esse chamado está cheio aqui a nossa praça da cidade e é dessa forma que a gente precisa construir Porto Alegre, uma cidade que ocupe os espaços públicos, que enfrente as desigualdades e que apresente o projeto de futuro. Obrigado. E é importante registrar que esse momento só está acontecendo por uma parceria da Fundação Perseu Abramo, a Fundação Maurício Grabois, mas, especialmente, a Fundação Friedrich Heber. E, para falar em nome dela, convido aqui o Fábio Balestro, para Floriano, para dar o seu recado a partir da Fundação Friedrich Heber. Fábio. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado por todo mundo ter vindo aqui assistir, participar e debater. Para nós, da Fundação Friedrich Heber, é uma alegria poder estar auxiliando esse processo de reflexão. Para nós, que somos uma fundação preocupada com o ideário da democracia social, com o avanço do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos, no momento que nós vemos no Brasil e na América Latina essa onda conservadora vindo, nos orgulha muito poder auxiliar o campo da esquerda a organizar uma reação. Uma reação cidadã, uma reação de avanço de direitos, que combata essa agenda de retrocesso e que promova a inclusão social e as garantias fundamentais de todas e todos aqui. Queria já aproveitar para chamar a mesa aqui os nossos outros representantes também. Vou passar para o Rodrigo para fazer isso, para que a gente possa dar início às nossas atividades e aos trabalhos. Obrigado a todas e todos. Obrigado. Obrigado, Fábio. Então, queria pedir para que o Alberto e a Tite, que vão coordenar aqui os trabalhos, possam subir. Alberto Koptic e Tite Álvares, ambos vereadores da cidade de Porto Alegre. Queria convidar aqui também o professor Gerardo Ardila. Por favor, venha cá, professor, os nossos facilitadores aqui. Uma salva de palmas, professor Gerardo Ardila, professor da Universidade Nacional da Colômbia, ex-secretário de Planejamento de Bogotá. A Tite e o Alberto, em seguida, vão apresentá-los devidamente. Queria pedir a presença do professor Boaventura de Souza Santos, também, que está aqui conosco. Uma forte salva de palmas ao professor Boaventura, que está aqui atravessando aqui, está ali cumprimentando algumas pessoas. Queria agradecer também a presença e chamar a deputada federal Maria do Rosário, que vai ser uma das palestrantes do nosso debate. Uma das comentaristas. Assim como o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, também vai ser um dos companheiros que vai comentar aqui. Pedir também aqui a presença do ex-prefeito da cidade de Porto Alegre, Raul Ponte. Companheiro Raul, por lá, a entrada. Raul. Pedir a presença da vereadora de Porto Alegre, vereadora Jussara Coni, que, nesse momento, aqui está representando a deputada estadual Manuela Dávila, que muito nos orgulha ser parceira desse evento aqui também. E sobre o nosso companheiro prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, nós temos a comemoração dos... Agora, em segunda-feira do aniversário da cidade de São Paulo, tem um conjunto de agendas na cidade. Foram emitidas três passagens aqui, às 16h30, 17h50 e pouco, se uma às 19h15, para ele embarcar, por conta dessas várias agendas. E, até agora, a assessoria do prefeito não nos comunicou, e nós estamos no aguardo. Assim que nós tivemos a confirmação da sua estado ou não, nós vamos anunciar aqui. E pedimos desculpas pela incerteza, mas é um fator que não depende de nós. A sua presença estava confirmada até então. E, evidentemente, o prefeito Fernando Haddad, eu acho que a expectativa de cada um e cada uma, faz um grande governo na cidade de São Paulo, com um forte caráter de inclusão em todos os aspectos da cidade, da capital paulista. Vem fazendo aquilo que precisa ser feito para enclarar as desigualdades na maior cidade do país. Então, é hora de o Márcio e eu nos retirarmos do palco aqui. Então, a gente entrega para a Tite e para o Alberto para fazer as apresentações devidas, mais adequadas, e coordenar os trabalhos. Boa tarde, participantes desse Fórum Social Temático. Boa tarde àqueles que já participaram desde o nosso primeiro debate do ciclo Pô a Mais. É com muita satisfação que damos início ao nosso segundo debate, que com certeza vai ajudar a sistematizar depois um programa avançado para a cidade de Porto Alegre, para, como diz o sociólogo Boa Aventura de Sousa Santos, fazer com que Porto Alegre volte a ser Porto Alegre. Enquanto o professor Boa Aventura vai se deslocando para cá logo mais, o Rodrigo já anunciou, nós vamos fazer aqui a apresentação do professor colombiano Gerardo Ardila, que é antropólogo, docente da Universidade Nacional da Colômbia, recentemente esteve secretário de Planejamento da cidade de Bogotá. Também foi diretor do Instituto de Estudos Urbanos e pesquisador do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. Gerardo Ardila foi membro do Comitê de Processos Internacionais de Berna para a Migração Internacional e da construção do Informe de Desenvolvimento Humano Mundial de 2009. Antes de passar a palavra para ele, eu vou apenas passar para que o vereador Alberto também dê as boas-vindas e logo mais se somará aqui a nós o professor Boa Aventura de Sousa Santos. Muito obrigado, Tite. Muito boa tarde. A todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui. Eu que, como muitos aqui, me considero filho do primeiro Fórum Social Mundial. A nossa formação política vem desde o primeiro Fórum com o espírito permanente de que nós temos a obrigação de lutar por um outro mundo possível. E não só um outro mundo, mas também uma outra Porto Alegre é possível. Uma Porto Alegre onde a participação popular não seja mero instrumento político como se transformou hoje na mão de alguns e que não é mais uma energia social como a gente via nos primeiros fóruns. e as nossas gerações, Raul, aqui unidas, tem essa grande tarefa. Como o professor Boa Aventura de Sousa Santos tem dito, nós temos a obrigação de fazer Porto Alegre se lembrar e não deixar de ser a Porto Alegre que mostrou para o mundo inteiro que um outro mundo é possível. Um grande debate a todas e a todos. Quero só registrar aqui a presença também do meu companheiro, colega, vereador, engenheiro com maceto. Eu vi ali também, querido amigo, companheiro e colega, Marcelo Esgarbosa, também vereador dessa cidade. Então, de imediato, vamos passar a palavra para o ex-secretário de Planejamento da cidade de Bogotá, que participou de uma grande gestão da cidade que alterou vários índices de desigualdade. E só que o Rodrigo me falou que está vindo ao palco já, mais ou menos. Bom, vamos tocar aqui, vamos passar de imediato para o professor Gerardo Ardila, colombiano, ex-secretário de Planejamento de Bogotá. Enquanto isso, o professor Boaventura vai chegando aqui também para continuar o nosso debate. Professor. Muito obrigado a todos, aos organizadores, às fundações que nos trajeram e a todos vocês por estar hoje aqui. A mim me pediu que presente a experiência que tivemos durante quatro anos de nosso governo, de nossa administração em Bogotá, que pretendiu ser uma administração de esquerda e que pretendiu romper com o caminho que levou a cidade e que, desde a nossa perspectiva, estava construindo e seguindo tentando construir a segregação e fortalecer uma cidade que é uma cidade racista, que é uma cidade clasista, que é uma cidade excluente em todas as suas condições. De maneira que, o que tentamos foi generar uma política pública que nos permitiu enfrentar esses elementos fundamentais da vida cotidiana da cidade de Bogotá. Enfrentar o racismo, enfrentar o clasismo, enfrentar a exclusão e enfrentar essa maneira permanente de trabalhar a cidade para os interesses particulares e privados contra o bem comum. É um prazer, professor Boaventura, ter você aqui. Então, em primeiro lugar, quero apresentar muito rapidamente uma visão de Bogotá. Bogotá é uma cidade que tem, dentro de suas vantagens, sua altura. está a 2,650 metros sobre o nível do mar, mas essa também, ao mesmo tempo, é uma das suas grandes debilidades, porque temos uma dificuldade muito grande para poder ter água permanente para a quantidade de gente que vive no altiplano de Bogotá. A cidade só tem um pouco mais de 8 milhões de habitantes e o área metropolitana hoje em dia já chega a 12 milhões de habitantes, que dependem fundamentalmente do água que estamos transvasando desde a cuenca do Orinoco através das montanhas que rodeam a cidade. De maneira que traemos essa água por um pequeno tubo, o que dá a cidade uma grande vulnerabilidade para poder subsistir. do dia que diminui essas condições tanto da qualidade como da quantidade do água disponível, vamos ter uma grande dificuldade para manter uma população tão grande. Mas, ao mesmo tempo, temos que enfrentar outros problemas que nos geraram uma visão que começou a construí-se desde os 50 em quase toda América Latina e que consistiu em construir cidades por piezas homogêneas, uma área para a residencia, outra área para o comercio, outra área para a industria, o que traía como consequência desde lua a ruptura e a impossibilidade de que os processos urbanos pudieran fazer-se de uma maneira integral. E ao mesmo tempo, respondia a uma visão política e a estratégia ideológica muito concreta de separar para controlar ante o temor de a mezcla e de união de diversidade que desde lua é seguro para o porvenir e é a única possibilidade que nos ofrece esperança para o futuro. Desde os 50 então até os comienzos do ano de este siglo a partir do 2000 a cidade se vino construindo permanentemente em essas piezas homogêneas excluentes impidindo que nas áreas residenciales se pudieran localizar outros usos como o o comercio como a industria pequena que permite as panaderias os salones de belleza toda essa série de pequenas la sastreria la posibilidade de fazer vestidos trajes etcétera todo isso está prohibido na normatividade da cidade de maneira que é impossível que as pessoas podam obtener permanentemente sua vida deste tipo de actividades de uma maneira legal fazer isso dentro da cidade de Bogotá nas áreas residenciales segue sendo ilegal o outro tema que tem que ver com esta maneira de crecer a cidade foi também a ideia que se tuvo a partir de os 50 de que era necessario que as novas poblaciones que surgiam na cidade se ubicaran nas tierras mais baratas e as tierras mais baratas sempre foram as tierras que están na periferia da cidade e generalmente nas áreas en las cuales se haviam abandonado viejas canteras de explotación de piedra e arcillas para la construcción misma de la ciudad ou de áreas en las cuales un valle como el valle de Bogotá é inundable e se inunda con frecuencia con todo lo que implica esto para la calidad de vida y para la seguridad de las poblaciones que se localizan en esas áreas entonces así fue creciendo la ciudad de tal suerte que hoy esos 9 millones de habitantes prácticamente que tiene la ciudad se distribuyen de una manera muy poco regular dentro del territorio mismo de la ciudad tenemos en el borde occidental en áreas inundables y en el borde occidental y sur en áreas que tienen peligro de remoción en masa permanentemente localizado alrededor del 60% del total de la población de la ciudad tenemos entonces alrededor de 4 millones entre 4 y 5 millones de personas viviendo en condiciones permanentes de riesgo de riesgo que generalmente no son visibles de inmediato pero que siempre está latente y al mismo tiempo tenemos otra circunstancia y es que en el borde occidental concretamos unas densidades altísimas tenemos alrededor de 600 habitantes por hectárea en el borde occidental que constituye una de las densidades más altas del mundo sin duda alguna mientras que en la zona central de la ciudad que es la zona más antigua y es la zona que tiene los mejores equipamientos donde están todas las universidades donde están los colegios donde están los hospitales donde está toda la oferta de empleo ahí en esa zona no alcanzamos a tener 130 habitantes por hectárea y por el contrario en una buena parte de esa zona tenemos 52 habitantes por hectárea lo cual nos genera un fenómeno diario permanente de gran dificultad para el manejo mismo del ordenamiento de la ciudad y es una avalancha de millones de personas que vienen a la ciudad todas las mañanas a buscar empleo y que vuelven a salir desde esas zonas centrales de la ciudad hacia la periferia todas las noches dejando el centro en unas condiciones de permanente detrimento generando unas áreas inseguras permanentemente pero al mismo tiempo generando unos conflictos y unas dificultades de movilidad desde las áreas centrales hacia la periferia cada mañana y cada noche que son muy difíciles de manejar esto también hay que relacionarlo con otro problema e éste a esta altura en la que está el altiplano de Bogotá ese altiplano fue una vieja laguna una especie de arteza de taza que se llenó permanentemente de agua y de arcillas y que es muy impermeable de manera que cuando tenemos periodos lluviosos muy fácilmente se forma espejo de agua se inunda en la superficie generando todos los problemas que podamos imaginar pero al mismo tiempo el agua subterránea está sellada y es muy difícil hacer la recarga de los acuíferos y tenemos una explotación de flores que son muy famosas en el mundo por desgracia que hacen que sacan esa agua permanentemente cuando explotamos flores lo que exportamos es agua y esa agua no la pagan los explotadores del agua sino que simplemente la utilizan para poner en los bolsillos la floricultura y generando permanentemente un resecamiento de esos acuíferos y esas áreas de arcilla empezando a producir un fenómeno que es muy grave en México que es la subsidencia el hundimiento de la ciudad en algunas de sus áreas como producto del desecamiento de las arcillas ante la permanente extracción de las aguas subterráneas encima de eso pues también crecimos como lo dije al principio en una sociedad que es racista de principio una sociedad blanca excluyente que para poder lograr el éxito tiene que blanquear todo lo oscuro y todo lo negro que para poder lograr el éxito tiene que masculinizar todo lo femenino que para poder lograr el éxito naturalmente tiene que generar procesos de destrucción de todo lo que considere salvaje o bárbaro en unos procesos de homogenización de las costumbres que llevan a que la construcción misma de la ciudad responda a eso a que se golpea muy fuertemente la diversidad y se propone y se propende permanentemente por unas políticas públicas que lleven a la homogenización del paisaje urbano generando un paisaje urbano bello desde una perspectiva también estética de una sola forma de concebir la vida y de una sola forma de concebir las relaciones con la naturaleza y con las demás personas digamos que en unas líneas muy generales esta es la situación que tenemos en la ciudad y que recibimos en el año 2011 cuando ganamos las elecciones Gustavo Petro ganó las elecciones y llevamos al gobierno un equipo conformado básicamente por académicos universitarios y con gente sin mucha experiencia en la práctica política y en la vida política cotidiana pero con un gran conocimiento de la ciudad y con un deseo muy grande de trabajar por su transformación planteamos como eje de nuestro periodo de gobierno tres grandes objetivos o tres grandes ejes fundamentales el primero de ellos fue el de construir una ciudad que respete el medio ambiente y sobre todo que se ordene alrededor del agua en una ciudad donde tenemos tanta vulnerabilidad para poder adquirir el agua el agua tiene un valor para nosotros mucho más grande que el que puede tener para otras ciudades que están ubicadas a mucho más baja altura Bogotá sigue siendo hoy en día la ciudad de esa talla más alta del mundo lo que nos pone entonces un reto inmediato para el mantenimiento de la calidad y de la cantidad del agua pero al mismo tiempo también era importantísimo empezar a hacerlo porque la mayoría de las poblaciones de más bajos recursos vinieron siendo ubicadas en áreas donde se desecaron los pantanos que formaban parte de esa disponibilidad de agua de la ciudad en quebradas en ríos en áreas de humedales y en la misma gran laguna de la sabana se hicieron desecamientos para localizar poblaciones mediante desarrollos urbanísticos que generaron una gran ganancia para algunas personas pero que dejaron a la ciudad de una situación muy difícil y a quienes compraron vivienda en esas zonas en una situación de riesgo muy grave que ya ha cobrado en el pasado en el año 2010 y en el año 2011 se inundó gran parte de esa zona con una gran dificultad para las viviendas y para las personas que viven en esas zonas y con un gran riesgo para la vida de las personas en el año 2010 fue necesario romper un dique del río Bogotá para impedir que el río inundara una zona que conocemos como Kennedy en la ciudad donde viven alrededor de 3 millones de personas que hubiera generado una verdadera situación grave y una verdadera tragedia si se hubiera inundado esa zona entonces para nosotros el primer eje y el que queríamos dedicarle toda la fuerza era al de la recuperación del ambiente en el marco del cambio climático y la variabilidad climática el segundo eje para nosotros fundamental es el de la lucha contra la segregación en todas sus formas no solamente contra la segregación socioeconómica que tiene como manifestación principal el hecho de que quienes no tienen capacidad de pago no pueden ubicarse en las áreas donde están las mejores ofertas de equipamientos de la ciudad los hospitales las universidades los colegios sino que tienen que hacerlo donde su capacidad de pago se lo permite que generalmente es en las áreas de riesgo o en las áreas más alejadas de la ciudad en segundo lugar para poder enfrentar esto teníamos que repensar también la construcción de la ciudad entonces hicimos una transformación del plan de ordenamiento territorial y planteamos un plan de ordenamiento territorial que nos permitiera llevar vivienda a las áreas centrales de la ciudad donde estaba prohibido localizarla y poner ahí vivienda sobre todo vivienda para trabajadores y para gente con menor capacidad de pago para ciudades que no tienen una gran diferencia en las áreas de ocupación es muy difícil entender lo que significa la segregación territorial que vivimos en el caso de Bogotá y por lo tanto la oferta que hemos hecho de vivienda en las áreas que están con mejores equipamientos y posibilidades y más cerca de las zonas de trabajo generó una verdadera respuesta durísima por parte sobre todo de los habitantes tradicionales de esas áreas pero también de aquellas personas que utilizan esas áreas para el comercio exclusivamente y que las ocupan únicamente durante el día y las abandonan por la noche y tuvimos entonces que enfrentar una situación política muy dura que ya voy a referirme en un momento a eso al mismo tiempo teníamos que enfrentar otra cosa y es que cuando llegamos en el 2011 al gobierno la cantidad de gente que caminaba en Bogotá era muchísima lo cual me sorprendía a mí como secretario de planeación muchísimo hasta que me di cuenta que el problema fundamental era que el precio del transporte público no permitía que la gente lo usara entonces una de las cosas que hicimos fue utilizar las ganancias de las empresas del estado de la empresa de acueducto de la empresa de energía y de la empresa de transporte público del Transmilenio para disminuir el valor de las tarifas e inmediatamente logramos entonces una masificación del uso del transporte público muchísima gente que no lo podía usar lo pudo usar con el resultado de que inmediatamente se saturó el uso del Transmilenio y se ha vuelto excesivamente difícil porque hoy en día lo pueden usar muchísimos que antes tenían imposibilidad para usarlo la situación la solución que ha planteado el gobierno de extrema derecha Enrique Peñalosa ha sido subir nuevamente el precio del transporte y de las tarifas para evitar que la gente pueda utilizar de manera masiva el Transmilenio y así volver a ganar según el calidad de por pago solamente puede utilizarlo aquel que pueda pagar su nuevo costo frente a estas cosas también ofrecimos el mínimo vital gratuito que era otra cosa fundamental una gran parte de nuestra sociedad no tenía acceso al agua mínima vital para su subsistencia y por lo tanto decidimos entregar entonces seis metros cúbicos por segundo gratuitos para la población esto con el ánimo de ampliar las posibilidades de acceso al agua por parte de los hogares que no lo tenían esta serie de circunstancias entonces nos llevaron a enfrentar problemas muy serios de demandas nos han acusado de generar detrimento patrimonial al Estado porque dejamos de ganar como empresas y redistribuimos las ganancias entre la sociedad y prácticamente el alcalde Gustavo Petro y algunos de los miembros de su gabinete estamos hoy con nuestros salarios embargados no los podemos cobrar porque nos han empezado cobros judiciales coactivos por haber puesto en riesgo las finanzas de la ciudad lo cual nunca ocurrió sino simplemente utilizamos las ganancias para hacer una redistribución por último el tercero de los ejes tenía que ver con el fortalecimiento de lo público y el fortalecimiento de lo público apunta fundamentalmente a dos o tres cosas primero a la recuperación del control público de los servicios públicos por el Estado porque eso es fundamental hicimos tomamos decisiones en la recuperación del control de los servicios públicos tanto del transporte como del manejo de los residuos sólidos y líquidos lo cual desde luego también nos ha enfrentado a problemas en este momento estamos demandados por haber puesto en riesgo la libertad de empresa según la lectura que hace los jueces bogotanos de las decisiones que tomamos en relación con los servicios públicos todas estas circunstancias del fortalecimiento de lo público y de tratar de pensar permanentemente en las decisiones que beneficien la diversidad la existencia de la diversidad en todas sus formas la posibilidad del acceso a los servicios públicos y a las ventajas de la vida urbana a todos los ciudadanos y la posibilidad de que podamos entregarle a nuestros hijos un territorio sostenible que permita que podamos seguir teniendo el agua de la que subsistimos en el día de hoy fueron el eje de nuestra política sin embargo perdimos las elecciones y las perdimos de una manera aterradora nos dieron durísimo y nos dieron durísimo por muchas razones cometimos errores y tenemos que hacer una revisión de esos errores una autocrítica que nos permita saber en que y por que nos equivocamos para afrontar de nuevo la recuperación del poder que es la única alternativa ética política y moral que nos queda recuperar el poder para poder avanzar en la construcción de la sociedad en la que creemos recuperar el poder para devolverle la confianza y la esperanza a todos los que la habían puesto en nosotros en nosotros al principio y que se quedaron en el camino porque las decisiones que tomamos la mayoría de ellas tienen que ir permanentemente enfrentándose con un tema fundamental que es el tema del tiempo y que es el que hace que en Colombia los partidos de izquierda cuando han tenido el poder no lo ejercen y no lo ejercen por el temor que tienen a que en el tiempo de que disponen no puedan demostrar la bondad de sus decisiones nosotros pensamos que estábamos dispuestos a correr ese riesgo gravísimo pero a cumplir con lo que creíamos en nuestro corazón y con lo que creíamos desde la perspectiva de nuestra formación técnica y política por lo tanto no tuvimos inconvenientes aunque nos duela muchísimo en poner en riesgo nuestro capital político en aras de cumplir con lo que nosotros creemos que debe hacerse así aquellos para los cuales lo estamos trabajando todavía no puedan verlo y no nos comprendan queda un tema fundamental que no alcanzo a tocar por razón de tiempo y es el tema de la participación ciudadana y de la manera como tuvimos que enfrentar este proceso también de la participación ciudadana que es mucho más complejo de lo que uno se imagina es mucho más allá de la simple discusión entre democracia directa y democracia participativa es mucho más complejo que eso y tiene que ver con decisiones también de técnica que no se pueden tomar por votación y por decisión pública sino que tienen que tomarse mediante la cualificación de la sociedad para que entienda cuando esas decisiones se toman de qué se está hablando y que no dejen a los técnicos tomando decisiones sencillamente con la idea de que son tan difíciles que no podemos entenderlas y por lo tanto nos autonegamos el derecho de participar yo creo que con esto doy una imagen muy general y simplemente termino por decir una frase que antenoche mismo estábamos repitiendo con Gustavo Petro dimos un paso el segundo paso nos dieron un golpe fuerte y lo que eso nos ha permitido es reconocer en qué nos estamos equivocando y obligarnos a mirar nuestras equivocaciones para volver con más fuerza a retomar el poder y a seguir construyendo la sociedad en la que creemos muchas gracias muy gracias profesor gerardo nos trouxe esta experiencia revolucionaria de bogotá tem varios outros temas ainda que ele na segunda rodada va a poder nos trazer una experiencia totalmente innovadora no campo das drogas y en varias otras áreas que ele también no debate va a poder nos trazer para nos inspirar para las mudancias que Porto Alegre necesita deixa yo citar aquí más algunos amigos que están aquí también a deputada estadual Estela Farias está aquí a ex-deputada Ana Afonso está aquí también Abigail Pereira vice presidenta estadual do PCdoB está aquí también a colega compañera vereadora Sofia Cavedon también grande lutadora da nuestra ciudad sem más delongas yo tengo una ficha aquí unas cinco páginas do currículo del professor Boaventura que obviamente son necesarias y yo apresento apenas por iniciativa do nosso colega com maceto desde anteontem o más novo cidadão de Porto Alegre professor Boaventura de Souza Santos Boa tarde a todos yo estoy aquí porque soy amigo de Fernando Andrade soy una persona que lo admira como profesor como ministro que lo admirei bastante no seu trabalho como ministro de Educação y ahora como prefeito y estoy aquí porque quiero que él sea reeleito y estoy aquí porque no gosto de me envolver en lutas perdedoras quiero que sea una luta ganadora y aquí mi caro Gerardo Gerardo Ardila excelente como verán a bocado entregó-me 5 libros 5 kilos de libros do que eles fizeram en Bogotá una maravilla yo fui muy solidario con la gestión de Gustavo Petro y estuve con él en varias ocasiones precisamente porque vi que había una oportunidad única de poder transformar una gran ciudad latinoamericana en un sentido progressista democrático socialista yo diría mismo de un modo como Gustavo vinha propondo y ella tenía obviamente la democracia participativa muchas otras características que Gerardo alguna ya mencionó y otras va a mencionar aún y lo que me preocupa hoy aquí y fue maravilloso la manera como hizo porque perdieron Gustavo Petro una una derrota pesada pesada o sea no basta ter buenas ideas y buenas prácticas comunista sea sea lo que for obviamente no cria la política de destrucción total del estado social y dice pues claro vamos para a frente y así se creó un gobierno de izquierda que tenemos neste momento y que vamos ver si vamos mantener porque es muy difícil de mantener pero yo pienso que realmente estos pactos baseados en principios no en cargos no en cargos no en secretaria esta para aquel y aquel para aquel y aquel no da tanto o bloco de izquierda como o partido socialista disseram nós vamos viabilizar este governo a estas linhas programáticas vocês respeitam isto vamos retomar os salários vamos fazer isso os socialistas fizeram isto com duas questões que é muito importante para as esquerdas a esquerda do partido socialista foi fundamental distinguir outro velho que a gente já se esqueceu também entre lutas primárias e secundárias então o que é que é importante muitos de nós temos lutado contra a presença de portugal na OTAN na NATO bem essa deixamos de fora agora porque senão já não é possível nada com o partido socialista portanto o que é que é mais importante agora e vamos ver as políticas sociais que foram destruídas e portanto com base nisto nós vamos com base em princípios unirmos mas não queremos nenhum cargo nenhuma posição neste governo mas viabilizamos obviamente no parlamento e portanto o governo pode ter coerência e ter uma vigilância constante sobre ele por parte dos partidos que viabilizam é uma solução que neste momento está a ser tentada também em Espanha muitos de vós aqui saberão que eu estou muito próximo e trabalho muito intimamente com o partido podemos de Espanha e não sabemos está aqui alguém de Espanha os nossos amigos o querido amigo Pablo Iglesias e todos eles o Inigo o Juan Carlos Monedera a Carolina Vescanza no outro dia vi a Manuel no parlamento aqui na aqui na Câmara dos Vereadores quando me deram o título com a criança com o filhinho e eu de imediatamente me lembrei da Carolina Vescanza que vai para o parlamento espanhol também com o filho ao colo e foi um escândalo enorme os funcionários não sabiam como é que a criança passava na segurança aquilo foi um tormento só porque uma criança não pode entrar no parlamento e não pode ser amamentada em plena sessão do plenário mas pronto isso foi feito política simbólica de inclusão por outro lado isto não crer lugares foi importante também da parte do Partido Socialista fazer uma política de inclusão simbólica os partidos de esquerda sobretudo os mais dogmáticos como veem tudo como classe não veem racismo que está absolutamente a avassalar o país neste momento não se compara à situação da mulher branca da mulher negra neste país não tenham ilusões o racismo é ainda ontem tivemos aqui um incidente racista terrível e o nosso auditório não tem aquelas cores todas que eu gostava de ver aqui obviamente que não tem é evidente que nós temos que ter políticas simbólicas de inclusão então o Partido Socialista faz isto ministra da justiça uma mulher negra que veio para Portugal aos 18 anos nascida em Angola uma grande juíza uma grande procuradora do Ministério Público Fandunen grande amiga em Lisboa para a Secretaria da Igualdade da Racial e da Igualdade Social e de Contra a Discriminação uma Secretária Invisual que é a primeira vez que o Invisual vem para uma posição de governo e para outra Secretaria de Estado um filho e um neto de ciganos isto é extraordinário na Europa aqui podia ser vulgar eu estou à vontade porque não sou do Partido Socialista nem tenho nada a ver com eles embora seja amigo pessoal do atual Secretário de Estado que aliás é o primeiro-ministro mais escuro da Europa neste momento porque ele é de origem indiana e portanto é um homem que destoa um bocado naquelas fotografias que vocês estão habituados dos líderes europeus portanto eu acho que esta unidade de esquerda é algo que em meu entender é muito importante nos momentos em que a direita é extremamente reacionária tem muito poder tem os mídia tem o capital global à sua à sua mercê eu penso que neste momento as cidades vão se afundar com a especulação do capital financeiro não tenhamos dúvidas eles querem ficar com os vossos espaços públicos eu fico assustado quando o mercado municipal ou o auditório Araújo Viana ou o acasómetro são dados como garantias de dívidas municipais em Detroit passaram para os bancos tenham cuidado porque isto acontece foi assim que eles passaram para os bancos em Detroit foi assim que passaram para os bancos na Grécia não sejam ingênuos isto pode acontecer porque a dívida não é apenas da gestão interna é um ato de especulação financeira contra vós a segunda nota que eu queria dar aqui e isso gostava muito que o Fernando estivesse aqui mas não está tenho a certeza que tenho olhos e ouvidos aqui à volta para poderem comunicar é que disse o Gerardo disse uma coisa que é fundamental hoje a questão do direito à cidade é fundamental porque cada vez mais gente não tem direito à cidade e na base desse direito está o transporte está o transporte isso o Petro viu muito bem transporte e fizeram o Transmilénio observei exatamente controlar os preços pois bem nós temos neste momento em São Paulo um problema e eu tenho que dizer sem equívoco nenhum perante vós eu tenho grandes amigos no movimento do Passo Libre e acho que o Passo Libre tem mensagens progressistas muito importantes no que respeita ao direito à cidade e ao transporte portanto eu estou as minhas as minhas lealdades estão claras estão claras estão claras portanto não se pode comparar o movimento do Passo Libre daqueles que querem ir à borla para o Disneyland nem aqueles que querem andar por aí não ridicularizem de maneira nenhuma uma luta digna que é uma luta por um transporte público acessível por aqui porque realmente numa cidade onde o transporte é privado ou dominado pelos privados o mínimo que um governo de esquerda tem que ter é transparência dos lucros das empresas nós não sabemos quanto é que eles lucram porque é que tem que aumentar o preço houve alguma participação democrática nisto é um serviço público não é um negócio o transporte não é um negócio é um serviço público portanto eu penso que é muito importante que esta questão seja tratada com muito cuidado pela substância dela e obviamente eu não sou Maquiavel não sou conselheiro do príncipe mas meu Deus estamos em ano de eleições muito cuidado com essas questões muito cuidado com essas questões a segunda questão é esta relacionada com esta é que nós estamos a assistir à criminalização do protesto social em que polícias municipais neste momento tanto em São Paulo como no Rio como noutras cidades as pessoas que protestam são cada vez mais frequentemente agredidas por articulações complexas e muito incorretas entre guarda municipal e polícia militar não pode ser este governo do Estado é um governo conservador ao caminho toda a gente sabe o Haddad é um governo progressista não se unam contra o povo porque ninguém vai aceitar isso estão a ver? eu gostava digo com toda a fraqueza e com dor gostava muito porque seria ainda muito mais veemente se o Fernando estivesse aqui eu estou a tentar ser muito delicado e muito leal para com ele porque sou muito amigo dele e porque quero que ele ganhe a eleição e que não dê tiros no pé ora ele é um homem muito inteligente é uma das grandes esperanças das lideranças deste país em meu entender e portanto ele deve ser apoiado por todos nós mas como eu dizia ainda há pouco noutro contexto realmente nós queremos defender a presidente Dilma mas queremos que ela nos ajude a defendê-la e portanto obviamente também queremos defender o Fernando Dado mas queremos que ele nos ajude a defendê-lo e é isso que nós vamos pedir muito obrigado a todos muito obrigado tchau muito obrigado ao cidadão de Porto Alegre professor Boaventura e ele já anunciou que daqui a pouco vai ter que se retirar por várias outras agendas certamente é uma presença bastante ativa no Fórum Social Mundial então sinta-se à vontade agradecemos muito a sua participação anunciar a presença aqui no debate do Antônio José secretário nacional da pessoa com deficiência Mariana Carlos vice-prefeita de Cachoeira do Sul Guiomar Vidor presidente da CTB do Rio Grande do Sul e dizer que nós escolhemos esse local para realizar esse debate justamente porque achamos que é contrapondo a lógica de tirar as pessoas dos espaços públicos que vamos resolver o problema da violência o problema da violência se resolve é colocando o povo a ocupar os espaços da cidade e cada vez mais fazer com que a gente possa usufruir do direito à cidade agora dando início a etapa dos comentários pelas pessoas e lideranças aqui da nossa cidade de Porto Alegre eu gostaria de passar de imediato ao nosso ex-prefeito e ex-deputado estadual Raul Ponte Boa tarde a todos cidadãos cidadãs queríamos dar as boas-vidas a todas as pessoas que de fora do estado do país nos visitam nesse momento do fórum social temático queria expressar também aos companheiros companheiras porto-alegrense o meu fraterno abraço a todos vocês eu eu entendo que a fala do professor Ardila e do Boa Aventura nesse momento é talvez a de forma mais clara a importância e a necessidade de experiências como o Fórum Social Mundial este é o debate que nós precisamos e é este debate que nos é sonegado pelos meios de comunicação no Brasil Brasil nós precisamos conhecer o que ocorre em Bogotá assim como os companheiros tem que conhecer o que ocorre em Porto Alegre em São Paulo ou em Recife os meios de comunicação nos colocam de costas para os problemas que nós vivemos na América Latina que são semelhantes e também nos sonegam as informações daquilo que ocorre em outros continentes quando o professor Ardila falava aqui quantos problemas dos que aqui foram colocados apesar de estarmos aqui no nível do mar e eles a 2.400 metros de altura são idênticos são semelhantes quando nós chegamos nessa cidade pela primeira vez com o companheiro Olívio Dutra Porto Alegre já tinha 200 anos de história e não tinha nenhuma estação de tratamento de esgoto tudo era jogado no Guaíba qual era o respeito em relação ao meio ambiente qual era o respeito em relação à natureza isso não era importante isso não tinha nada a ver não era um problema da administração nós precisamos manter essas experiências nós queremos que o fórum continue vocês são muito bem vindos e nós queremos estender essas experiências para nós conhecermos as experiências vividas também pelos outros a política pessoal como a vida como a história não se move numa linearidade ela tem derrotas vitórias tem descompassos nós temos que estar preparados para esse processo perdemos essa eleição em Bogotá não será a primeira vez nós já tivemos derrotas aqui em outros países nós precisamos ter a capacidade e a sensibilidade de acompanhar a história e entender naquilo que não é tão evidente naquilo que não aparece tão claro ou naquilo que os grandes meios de comunicação nos passam como verdade absoluta se nós pegarmos a televisão os jornais brasileiros 90% ou mais da cobertura do que ocorre na Europa se resume a Angela Merkel ao Banco Central Europeu as indicações que são feitas para impor aos demais países da Europa um tipo de política econômica que não interessa a maioria esmagadora dos europeus mas é isso que é divulgado e isso passa a ser na nossa cabeça uma verdade absoluta mas nós temos que ter a capacidade de ler a história e compreender que no meio disso tudo aparece o Sirisa lá na Grécia e cresce e ganha as eleições e aparece a experiência como nós vimos aqui agora trazida pelo Boaventura de que em Portugal o Partido Comunista o Partido Socialista o Bloco de Esquerda vencendo numericamente as eleições ainda que não individualmente na soma deles compuseram um governo parlamentar e passaram a assumir a responsabilidade de governo uma enorme responsabilidade mas quantas vezes isso foi tratado aqui para que nós discutíssemos para que nós compreendêssemos que ali as coisas se movem se modificam quantas vezes os meios de comunicação nos trouxeram informação em relação ao Podemos ao que ocorre na Catalunha será que o povo da Catalunha se mexe exclusivamente por esse princípio de nacionalidade quase obsessiva ou ali também está embutido um problema seríssimo de dominação de classe de controle por Madri do conjunto dos povos dentro da Espanha e os bascos e outros povos sofrem também por esta centralização que sempre dominou aquele país nós temos que ler nas entrelinhas e compreender que o mundo não parou que o mundo continua mudando e o que a gente mais ouve em reuniões como essa que estamos fazendo aqui em Porto Alegre e em outros fóruns que a gente participa e realiza como o fórum de São Paulo reunindo um conjunto dos partidos de esquerda da América Latina o que a gente mais ouve é que nós precisamos mais democracia nós precisamos mais democracia mais participação popular mais controle público sobre o Estado mais controle público sobre a nossa vida toda a informação que é passada aqui é de que é bonito que é necessário que é moderno que é a última moda ter que privatizar o transporte público e é muito bom a gente ouvir do Ardila ouvir do Boaventura ouvir ou quando a gente começa a ler outro dia um deputado da Alemanha que estava aqui em Porto Alegre e no almoço a primeira pergunta que ele nos fez foi saber quanto é que o município de Porto Alegre gastava para subsidiar o transporte coletivo e nós temos para ele que fora o Transurbe que é subsidiado pelo Governo Federal o transporte de Porto Alegre não tem nenhum subsídio vive exclusivamente da tarifa e ele diz mas isso é impensável na Europa na Europa é impensável mas aqui esses monopólios da informação nos colocam que isso é o suprassumo do modernismo que é o suprassumo do último grito do Fórum Econômico Mundial da RBS da Globo esse é o último grito ora nós não podemos aceitar que a gente seja enganado dessa forma não tem como numa cidade do porte de Bogotá numa cidade do porte mesmo de Porto Alegre ou de São Paulo se não existir uma regulação se não existir um controle público se não existir a presença permanente do Estado se não existir inclusive o controle público do Estado aqui em Porto Alegre essa prefeitura que está aí entregou para o setor privado a caixa de compensação a caixa de compensação do transporte em Porto Alegre deixou de ser DPTC hoje está na mão das empresas privadas então é por isso que a gente tem a luta pelo transporte o movimento pelo passe livre quer dizer nós temos que ter democracia debate discussão conhecer as experiências de outros países para que a gente possa efetivamente ter firmeza certeza das coisas que nós queremos fazer o fórum tem que servir para isso cada uma das nossas mesas sobre meio ambiente sobre os problemas do combate ao racismo todos eles trazem exemplos lutas experiências riquíssimas que nós temos que socializar reaprender rediscutir fizemos aqui na câmara municipal ao longo desses três dias e para nossa satisfação as pessoas que vieram aqui para o oitavo encontro da rede brasileira de orçamento participativo e as pessoas que vieram de fora elas todas diziam nas suas falas de que estavam tendo claramente aquela relação e aquela referência que tinha Porto Alegre então é isso pessoal nós queremos agradecer o Ardila agradecer ao Boaventura lamentar que não tivemos a oportunidade de ouvir aqui o Fernando essa noite para que ele nos contasse um pouco do que ocorre em São Paulo mas a fala deles já foi suficiente para mostrar como é necessário e como nós temos que continuar empenhados em ter abertura para esse processo de debate para esse processo de discussão para essa integração das nossas experiências sociais das nossas experiências políticas e continuar na luta vamos lá pessoal parabéns a todos nós por esse mais esse momento que Porto Alegre dá esse exemplo muito obrigado bom muito obrigado Raul acho que é uma fala mais do que necessária ainda mais 2015 foi o ano mais violento da história da nossa cidade e o que a grande mídia mostra e tenta fazer é estigmatizar esses jovens negros que são mortos todos os dias na periferia da nossa cidade como se fossem bandidos e nós temos que lutar por cada um dos jovens da nossa cidade também contra mais essa ação da grande mídia com muita alegria e orgulho aqui passo para nossa guerreira de muitas e muitas décadas de luta pela democracia nossa vereadora guerreira Jussara não não é Rosário de décadas décadas e décadas e décadas não é tu todas essas décadas bom deixa eu começar cumprimentando aqui o Gerardo de lá a Rosário o Raul a Tite minha camarada companheira de todas as lutas o Copite que lá na Câmara a gente tem conseguido dar umas unificadas boas pensando em Porto Alegre eu quero pedir desculpas de ter chegado um pouco atrasada porque no meio do caminho tinha uma pedra no meu caso não era uma pedra no meio do caminho tinha algo que já estava programado articulado por um grupo de mulheres que era uma meditação transcendental com florais da Amazônia e eu a essas alturas espero eu estava nessa meditação os florais da nossa Amazônia da nossa rica biodiversidade que nós temos que preservar porque é fator de soberania nacional não se assuste não me olhem desse jeito principalmente a juventude eu já vi alguns cochichos o meu elemento do floral é água e portanto eu estou protegida por Iemanjá nesse momento nós estamos e eu fui tomando nota de algumas questões aqui nós estamos no parque da redenção esse nome redenção não é um nome qualquer o parque da redenção nós estamos com atividades no auditório Araújo Viana o fórum o território do fórum é todo esse território do centro histórico mas neste ano o maior território é a redenção a redenção do BRIC a redação da feira de artesanato a redenção dos nossos da feira ecológica tudo conquista popular não foi dádiva de ninguém tudo conquista popular assim como o auditório Araújo Viana que era o pessoal que é de décadas e décadas se lembra dessas coisas que era na assembleia legislativa e que foi transferido para cá para construir o prédio da assembleia legislativa e aí a gente já começa a pensar que cidade né que cidade nós herdamos que cidade nós queremos e que cidade nós vamos deixar e aí não me venham por favor com aquela história para a juventude para o futuro porque a juventude é o futuro do Brasil a juventude é o presente para nós construir todos juntos um outro futuro pois esse auditório Araújo Viana que era público que era entrada grátis que eu vim para Porto Alegre com 12 anos com 14 eu tinha eu assistia a inauguração do auditório Araújo Viana onde meus filhos os meus netos e futuramente porque já os tenho meus binetos vão ser agora não mais esse auditório foi cercado esse auditório foi privatizado e esse auditório hoje é só para quem pode pagar e muito isso era um patrimônio histórico e cultural da cidade de Porto Alegre então essas realidades nós temos que conversar entre nós ainda mais nisto que talvez seja um dos momentos mais importantes desse Fórum Social Mundial nós todos aqui eu só quero ver se vai sair na mídia amanhã se mobilize a tentativa de cercar todos os parques da cidade de Porto Alegre e com justificativas que banalizam a nossa capacidade de pensar com justificativas que banalizam a dor das pessoas porque as tornam culpadas com a justificativa de que é para combater e evitar a violência não se combate e não se evita a violência acertando a um sufruir dos espaços públicos as pessoas pelo contrário a tomada dos espaços públicos é exatamente uma convivência mais humana sem segregação uma convivência onde todos possam estar juntos a gente poder enfrentar essa violência como ela deve ser enfrentada com projetos de desenvolvimento que tenham como elemento fundante a qualidade de vida do nosso povo outro aspecto que eu quero levantar aqui e deixar muito presente para nós eu gosto muito dessa frase ela me move há muito tempo desde que eu fui vereadora pela primeira vez em Porto Alegre eleita em 1982 ainda em tempos de ditadura Edilheron Tonsoi conhece tua aldeia e serás universal eu creio que isso é uma máxima uma máxima do usufruir do se sentir parte do partilhar do evitar cada vez mais e precisamos disso a tomada das nossas aldeias pelos interesses do capitalismo pelos interesses da especulação imobiliária pelos interesses da especulação imobiliária nesses que foram expulsos dos campos permanecem fútil no nosso estado e em todo esse nosso país desculpa do do desculpa do desculpa A CIDADE NO BRASIL